Você abre mão de certas coisas, mas você brilha por outros caminhos. Foge, o apóstolo Paulo continua, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Um homem de Deus foge do pecado e segue a virtude. Um homem de Deus, ele abomina o mal e anseia o bem. Enquanto ele foge de uma coisa, ele segue a outra. Ele foge da injustiça, mas busca o que é justo, mais do que o ouro que atrapa. Um homem de Deus, ele foge da vida promíscua e impura e segue a piedade. Viu? O seu prazer não está no dinheiro, mas em Deus. Ele foge da incredulidade, mas segue a fé. Ele deleita-se na palavra de Deus e crê de todo o coração nas promessas de Deus. Ele foge das alterações sem fim, das brigas, das mágoas, mas ele segue o amor. Amém, queridos irmãos? Ele foge do estilo de vida inconstante, daqueles que querem voltar atrás e segue a constância. Fica firme. Ele foge de uma coisa e segue a outra. Ele foge do destempera emocional e segue a constância. E assim por diante. Ele vai fugindo de umas coisas e seguindo outras. Vai fugindo de uma coisa e seguindo a outra. Ele foge da guerra e busca a paz. Ele foge da roda dos escarnecedores, mas ele está no meio de pessoas que falam coisas boas. Ele foge de uma coisa e segue a outra. Então, qual é o segundo sinal de um homem de Deus? Primeiro, o homem de Deus, ele foge. Segundo, ele segue. Foge o mal e segue o bem. Terceiro, o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele combate. Crente tem que saber combater. O combate teu não é com punho, mão fechada, soco potente, nada disso. Isso não é da crente. Crente não é isso. O homem de Deus é conhecido por aquilo que ele combate. Leia o versículo 12, por favor. O versículo 12. O occasionally está no filho de Deus.